A zona da Manga, na cidade da Beira, o distrito de Dondo em Sofala e Moatize, na província de Tete, poderão ser escolhidos para a construção de um porto seco. O projeto é da Cornelder de Moçambique e visa diminuir o volume de mercadoria congestionado no porto da Beira. O administrador delegado da Cornelder de Moçambique, Carlos Mesquita, não avançou um montante que será envolvido no projeto, mas assegurou que a construção do porto seco está para breve. Se nós olharmos um pouco para a África do Sul, o grande porto seco que eles têm, que é o City Deep, está em Joanesburgo e o porto está em Durban, 600 quilômetros de distância. E funciona. Por que é que aqui não pode funcionar? Todos querem estar dentro do porto. Por quê? Portanto, é um pouco um aspecto cultural e de acreditação que temos que ver para ir para frente. A Cornelder de Moçambique está ainda a motivar o setor privado para abraçar esta iniciativa, porque, para além de descongestionar o volume de mercadoria no complexo ferro portuário da Beira, poderá trazer outras sinergias no tocante à criação de postos de emprego, garantir o desenvolvimento urbano e fortalecer os negócios. Nós iniciámos com alguns contactos, ainda estão a ser na fase de discussão, mas que vai ter que acontecer brevemente. Embora, já começamos a ver na zona da Manga, em Yamizo, alguns pequenos depósitos de contentores. Não aqueles dos Chinas, de modo particular, mas sabemos que a MSC, por exemplo, que é a Mediterranean Shipping Company, é uma linha de navegação. Já está a investir no seu próprio, entre aspas, Porto Seco, mas é um depósito de contentores. E isso já facilita o trabalho aqui do Porto, porque nós queremos receber carga, ficar pouco tempo e sair, tanto para o navio como do navio. Carlos Mesquita disse ainda que, no âmbito da segurança portuária, serão instaladas câmeras de vídeo no recinto portuário da Beira, para garantir maior controlo.